Música Hello there! E aí a gente que é a Júlia E aqui é o Daniel Para, 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 para tudo! Antes desse vídeo começar, a gente precisa deixar uma mensagem para uma pessoa muito especial O aniversário dela foi ontem, dia 9 Temeli, parabéns! Tudo de bom para você, a gente deseja tudo de melhor Parabéns, cara! Pô, muitas felicidades Que seus desenhos se realizem na velocidade da luz Sim! A gente não podia deixar em branco Então a gente veio aqui para falar para você o tanto que você é especial para a gente Para a nossa vida, tanto que você faz diferença na nossa vida Sem dúvida, cara! Desde que você entrou nas nossas vidas, tudo mudou Tudo ficou muito mais bonito Muito mais brilhoso Sim, cara! Sem dúvida! Até o canal mesmo que você abraçou aí com todas as forças A gente fica muito feliz de ter você conosco Você sabe que a gente te ama pra caralho Sim, a gente te ama muito Eu te amo muito Então quem quiser deixar um recadinho aí para a Temeli de parabéns Hashtag parabéns Temeli Essa é uma mensagem bem rapidinha, mas foi feita com muito amor e carinho Sem sombra de dúvidas Sim, a gente te ama, te amo muito Beijo! Um beijo, a gente te ama pra caramba Também te amo muito e inicia! E finalmente, cara! A gente apareceu para fazer essa corrente dos sete jogos Nós que fazemos corrente direto, né cara? Demorou pra caramba para ser indicado para essa Foi até diferente É porque essa é difícil pra caramba também Verdade! Além de ser demorado para a gente ser chamado para fazer ela, a gente ainda demorou para pensar Então... Putz, pior Complicado Se você não conhece, essa é a corrente que começou lá no canal do Velberan, cara Ele passou uma corrente do Facebook aqui para o YouTube Muito... Very clever da parte dele Sim E o Radnass do Madrugatina, Jogatina da Madrugada, nos indicou Esse meu negão maravilhoso, um abraço pra você, cara E essa corrente dos sete jogos funciona assim São sete categorias de jogos que a gente nunca jogou, que todo mundo fala, mas a gente nunca jogou Algumas coisas assim A gente vai falar, às vezes vai ser junto, às vezes cada um vai ser diferente Né? Afinal a gente já jogou tanta coisa junto, já se surpreendeu junto, já se decepcionou junto Exatamente Então a lista aí vai, de vez em quando, vai dar uma encaixadela É, exatamente E vamos começar então com um jogo que todo mundo fala, mas que eu nunca joguei Apesar de eu já ter visto jogando até, eu nunca joguei Zelda, The Legend of Zelda Eu fiquei com o Daniel do lado dele, todos os vídeos assistindo e comentando bobeira Mas eu nunca joguei, peguei e dei uma espadadinha Nada, nada, nem relei no jogo, sério Nossa, isso precisa mudar urgentemente Falando nisso, cara, eu também nunca joguei Skyrim Eu que sou um grandissíssimo fã de RPGs, nunca joguei um dos maiores de todos os tempos, cara É algo que eu fico muito triste, porque eu tenho vontade pra caramba Já teve altas promoções que eu podia ter comprado, eu acabei não comprando Até porque existem outros jogos, eu tenho jogos pro canal, tem outros jogos que eu quero jogar fora ele também Mas é um baita jogaço que eu ainda não tive a experiência de jogar E esse é o jogo infinito, tá na lista dos infinitos, então ele nunca acaba Então, é realmente Rapaz, tem gente que jogou mais de 800 horas nessa porra e não acabou, tá ligado? Seguindo a lista agora, a gente vai falar de um jogo que a gente não tem vontade de jogar de novo Algo que a gente já experimentou e achou uma bosta ou simplesmente não agradou E aqui a gente se encontra Que foi aquela bosta daquele Minecraft Isso Exatamente, apesar de eu ter sido trollado pra jogar aquela desgraça, né? Me impuseram como castigo E eu também Já serviu ali pra saber que realmente não é um jogo pra mim Eu já sabia, só de assistir você sabe que você gosta ou não Mas experimentando foi a prova master que eu precisava Pra saber que eu jamais quero jogar aquilo de novo Nossa, só de ver, só quando as pessoas falam que assiste coisa de Minecraft Já fico querendo passar mal, assim, porque é um jogo Que, não, véi, não, não é um jogo legal, não é um jogo nada É um jogo estranho e árvores voam É muito escroto, eu odeio aquele jogo Eu nunca mais quero jogar de novo Eu tive que jogar numa live porque eu perdi lá não sei o que Joguei LOL, um monte de coisa de merda E esse foi o pior que LOL ainda, que eu não gosto Nossa Último jogo que eu joguei, que eu zerei no caso, foi o Uncharted 3 Agora eu tô zerando de novo Resident Evil 6 Mas eu já tinha zerado antes Então o Uncharted 3, pela primeira vez que eu zerei Então faz pouco tempo que eu joguei ele Achei muito foda Nossa, eu tô tendo um filho pra jogar o 4 aqui Porque eu tenho que vender um filho pra poder comprar um prostituto Eu tô pesado, pesado Não, não pode Tava um rim, meu filho é meu rim Não durou, melhor É, e é isso aí, o Uncharted 3 tá louco Então, essa categoria é o último jogo que a gente jogou A gente acha que é o último que a gente zerou, né Porque só jogar assim, tipo, a gente joga um monte, né Se for assim, eu ia ser Just Dance ontem É, exatamente, eu ia ser Just Dance ontem Mas o último jogo que eu zerei, cara Faz muito tempo que eu não paro pra sentar um jogo e ir até o fim Aconteceu, acho que na virada do ano, nas férias de fim de ano Que eu joguei com um amigo meu, o Pedro Nós zeramos The Cursed Crusade É um jogo meio bosta, assim Mas o co-op dele é divertido, na verdade O co-op é bem legal A gente dava muita risada, principalmente com os bugs do jogo Então foi legal, cara Foi um jogo bosta, legal O Daniel ganhou no I'll Survive ontem Queria dizer nada não, né? I'll Survive! A próxima categoria agora é um jogo que eu joguei e ninguém conhece Essa é uma categoria muito legal e combina muito com o nosso canal agora Porque eu estou bolando um quadro aí de Hidden Gems Que eu quero mostrar bastante de um jogo desconhecido E pra já dar uma amostra, uma pequena amostra aqui nesse quad corrente Gente, gaguejei nesse quad corrente Eu quero falar de um jogo muito legal do Super Nintendo Que eu descobri na cagada Que, cara, se você conhece o canal, me conhece Você sabe que eu amo A Link to the Past E eu sempre quis um jogo que fosse pelo menos muito parecido Pra eu continuar naquele mundo, naquela história, naquela aventura E eu achei, cara Chama Gunpuru A Gunman's Proof É um jogo que a câmera é idêntica Muitas coisas no cenário são iguais A jogabilidade lembra muito também O menu do start O jeito que você usa os itens Cara, isso pra mim explodiu a minha cabeça Porque longe de eu achar que foi uma cópia descarada Eu agradeci pelo jogo existir E aí eu ia falar Cópia! Até porque não é tão cópia assim Porque é outro universo Cara, você precisa conhecer Gunpuru É do Super Nintendo Tem a Room traduzida em inglês Obrigado ao fã que traduziu Você é um gênio E, cara, muito louco E pra mim, um jogo que ninguém conhece Que é o Máquina Mortífera do Super Nintendo É o jogo de tiro Que é dois personazinhos do filme mesmo Lá do Máquina Portífera Máquina Mortífera E o carinha E, tipo, é um jogo difícil pra caralho São quatro missões Eu nunca consegui zerar essa porra inteira Porque você, tipo, tem um tanto de continue lá, né? E aí você joga uma missão E aí você perde vários vídeos Porque a missão é gigantesca Tipo, o Daniel viu Eu joguei esses dias Eu demorei, tipo, o quê? Uns 40 minutos pra passar Da primeira missão Então, tipo, pra morrer ali é muito fácil Então você tem que ir meio que decorando É aquele naip de jogo mais pesado, né? Mas era muito massa O máximo que eu consegui Eu acho que foi duas fases e meia Duas vezes Mas é um jogo muito bom É, sem dúvida O jogo tem aí seu mérito Dá pra ver que a Julia tem um carinho muito grande por ele, cara Já é... Sei lá, quantas vezes a gente já falou dele aqui, né? Porque... Eu gostava muito de jogo aí, na boa É sensacional Era um jogo bem desafiador Até hoje ele é, né? Se eu for jogar Quando eu joguei até foi bem difícil Porque eu morri bastante Perdi muita bala Porque daí eu perdi a prática Mas era um jogo muito bom Próxima categoria É um jogo que me surpreendeu E esse jogo Foi lá no começo Que a gente começou a jogar junto No começo do canal A gente comprou um jogo chamado Resistance 3 E ele era meio estranho assim E tal Pra mim na época Eu achava meio estranho Porque era a primeira pessoa A arminha ali e tal Eu não gostava Eu só tinha o costume de jogar Resident Evil e tal Terceira pessoa E aí eu não tava conseguindo Gostar daquele jogo Por causa que eu era a primeira pessoa Mas aí o jogo Foi levando assim Eu fui gostando bastante Desse modo de jogo Desse FPS E agora eu sou tipo Apaixonada Eu gosto super É COD É o caralho todo Borderlands Aí veio um monte de jogo De primeira pessoa E eu adoro Por causa desse jogo Sim, cara É sem sombra de dúvida É um jogo incrível Me surpreendeu também Foi o primeiro que a gente jogou Jogo online, né? Verdade A gente tem um modo online Lá de Team Deathmatch Muito, cara O jogo é sensacional mesmo Lindo As cutscenes eram maravilhosas Muito boas mesmo Mas aqui Eu vou falar Um outro jogo também Que me surpreendeu muito Que, cara Foi o League of Legends Eu era aquele tipo De cara Que não podia Ouvir falar de League of Legends Que eu já torciu na rede Fala Para O que você tá jogando isso aí Meus amigos Viam me convidar Você já ouve Meus amigos Viam me convidar Para jogar Eu falava Véi, nem quero Joguinho Mó nada a ver E tal Mas foi Bordeu a língua Bordeu a língua Para caramba No final do ano De 2012 Se não me engano Eu fui Para uma cidade Da minha tia Enfim E eu tava sem meu computador Óbvio Não tinha os meus jogos Para jogar Aí lá na internet Eu vi o campeonato mundial De League of Legends Falei, caramba O campeonato é da hora Os narradores muito loucos Gritando Falei, velho Deu uma vontade De jogar Aí eu experimentei Aí eu jogo Há três anos Essa desgraça Porque me surpreendeu Por caramba É muito legal Muita gente fala Que o jogo é repetitivo É sempre a mesma coisa Eu já penso Completamente o contrário Ele tem mais de cem heróis Uma partida Dificilmente vai ser igual a outra Porque você Não tá com o mesmo herói Você não enfrenta O mesmo herói Enfim É legal pra caramba Mordir a língua mesmo Como a Júlia falou Me surpreendeu E agora a gente chega Então na categoria Do jogo Que nos decepcionou Essa categoria é difícil É difícil A gente pensou assim Ah Um jogo Que decepcionou Então que a gente jogou Normalmente quando o jogo É ruim A gente não vai zerar Mas no caso A gente Acho que às vezes É importante jogar o jogo inteiro Pra saber se realmente Vai ser aquela bosta Até o final Ou se vai dar uma melhorada Entendeu? E aí que vem a decepção E aí que vem a decepção Então a gente foi Nesse aspecto Dessa forma Como a gente pensou Eu vou falar do Fear 3 Que a gente jogou junto Jogo FPS FPS também Olha só E foi divertidinho Porque a gente jogou em dupla Se eu fosse sozinho Provavelmente seria mais bosta Não teria zerado Esse jogo foi muito rápido Acabou muito rápido Era fácil O último chefe foi fácil Não teve nada de assustador Não teve nada de Fear E tipo Eu tava esperando Porque o Fear 1 e o Fear 2 Eles são Nossa O 2 eu joguei uma vez Um pouquinho Eu já borrei 3 vezes a calça Tá ligado? Foi só um pouquinho que eu joguei O 3 eu assustei tipo Meia vez e só Os protagonistas Eles são bem Assim Tem uma voz estranha Mas tipo O outro é mudo E o outro é estranho E só Tá ligado? É Foda Foi triste Um outro jogo Que nos decepcionou bastante Não foi nem pela história A jogabilidade Foi pela hype Que a gente criou em cima dele Foi Killzone 3 Porque nós jogávamos O Resistance 3 Que era muito legal Teve uma campanha incrível E o modo online Surpreendente O modo online muito bom Aí a gente viu Que Killzone Era parecido Cara Também era de tiro Também tinha modo online Tinha co-op E tal Véia gente Precisa jogar esse negócio Vai ser muito louco O Resistance acabou A gente precisa de um novo Aí compramos o Killzone Também é a primeira pessoa Chegamos na campanha em co-op Uma campanha morníssima Não acontecia nada Um jogo estranho Assim Ah Mas tudo bem É só a campanha Vamos ver o online Cara Cara O online é muito bom Pena que só dá pra jogar de um Isso fudeu Quebrou nossas pernas no meio Cara Puta que pariu Porque o COD e Black Ops 2 A gente jogava online E joga online de dois E o Resistance também Sim E aí isso cagou Aí foi uma decepção enorme Cara Porque a gente queria jogar E o modo online era bom Tinha classes Cara Era muito divertido De dois seria fantástico E infelizmente não deu Aí o jogo estacionou A gente nunca mais nem relou nele É Nem zerar a gente zerou Eu tinha falado que a gente pensou nisso Mas no caso A gente testou tudo Que todas as possibilidades Não conseguiu O hype tava muito grande Sim E não foi correspondido E a última categoria Sétima e última Última categoria Aqui a gente se encontra Mais uma vez Mais não Mais uma vez Pra falarmos do jogo Que mudou a nossa vida Que foi The Last of Us Meu Deus Que jogo maravilhoso Resident Evil 4 Também mudou a nossa vida Como amigos Mas Mas The Last of Us Mudou a nossa vida De modo geral Como jogador de videogame De modo geral Eu gosto Ele é um jogo Meu Deus Um jogo lindo Um jogo sensual Um jogo Não é mentira Nada sensual Mas esse jogo Tipo Ele é muito foda Não é de dois Então a gente jogava Um pouquinho Passava um pouquinho Jogava Vai a menino E aí Mas mesmo assim Tipo Não fez nenhuma diferença Eu ficava nervosa Com o Daniel lá E a gente Jogando junto Jogando junto Tá ligado Mesmo não estando Junto no controle Mas isso não fez Nenhuma diferença Porque o jogo é incrível A história do jogo Toda a percursão Do Joel lá O Batuque Ele virou baterista Depois Tinha os instaladores E o Joel na percussão Todo o percurso A ele na flauta Meu Deus Mas enfim A história do jogo O final daquele jogo Me fez pensar Eu fiquei Eu e o Daniel Ficamos conversando Tipo Véi O que você achou Não Mas você acha O que você faria Eu faria a mesma coisa Que o Joel Eu não acho Que ele tenha sido Não vou dar spoiler Eu até quero saber A opinião de vocês O que vocês acham Do final de Aston Vans Concordam? Discordam? Fariam a mesma coisa Ou não? Mas vamos conversar Porque esse jogo Realmente ele abre Sua cabeça Para várias coisas E é um jogo Até pela coisa Que é aquela Porra daqueles zumbis São de um vírus Da vida real Então a formiga Pode ser próximo Zumbi na sua vida Tome cuidado Não coma a formiga Ela não faz bem Para a visão Ela pode ser um zumbi É verdade Teoria master Agora Fesquinha para você Ai cara E essa então Foi a nossa Contribuição Para a corrente Dos sete jogos Cara Uma corrente Super diferente Muito legal Esse sistema Sem dúvida Sim E espero que vocês tenham gostado Tem vários outros jogos Que a gente queria ter falado Em alguns outros lugares Mas é um Exatamente A gente quer saber Então os jogos de vocês Dessa lista Também Podem comentar Não precisa nem ser o set Ou só algum desses Que vocês quiserem falar Podem falar à vontade E como é de praxe A gente precisa indicar Algumas pessoas aqui E nós decidimos indicar três O Funk Black Cat Que me mandou um vídeo Esses dias Então a gente vive Conversando no snap Tal No facebook Mas é verdade Cara A gente descobriu Que o Funk É um cara Humilde pra caralho Eu troquei uma ideia Com ele super rápido Assim no twitter Você grava um vídeo Ele falou Grava E me mandou Troquei uma ideia Pra caramba Mas isso mostra Como que o cara É gente boa Humilde pra caramba Gosta do pessoal Que acompanha ele Então não custa nada Tentar fazer isso Alcançá-lo Sim Vai que ele faz Vai que ele Seria muito legal Não custa nada Se você ver isso aí Funk Um beijo pra você Isso é muito massa Obrigado pelos parabéns E você que está Obrigado pelo carinho E você que está assistindo Quer ajudar Vai lá no canal do Funk E fala Tem uma corrente muito legal O pessoal Queria ver você fazendo Esse time de caro O pessoal do Spock E é isso aí Vocês podem nos ajudar Os outros dois São amigos nossos Já esses de verdade Amigos meus Que trocam ideia sempre Que é o Diogo Grande hippie Pô Meu brother aí A gente corta quase todo dia Cara Eu quero muito ver Ele fazendo essa corrente E o último é o Max Do Nintendolas Que já fez vídeo com a gente E etc Verdade Pô Grande Max aí Cara Pô Também gosto muito dele E Max Seria muito legal Ver o pessoal Do Nintendolas Fazendo Então é isso aí Com certeza E o Felipe Neto Eita porra Nossa E o Pilder Pai Se quiser falar Pilder Pai Pai Duvido Mas é isso aí pessoal Se vocês gostaram Deixa aquele joinha favorito Isso ajuda o canal pra caramba Seguem a gente no Twitter Seguem a gente no Facebook E é isso aí Até o próximo vídeo Um beijo Um grande abraço Até mais Cia Tchau